Eu quero ser sua canção Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho, te fazer sorrir Quero estar na maciez do toque dos seus dedos E entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher E além de todo esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo A bebida preferida e o grado predileto Eu como e bebo do melhor e não tem hora certa De manhã, de tarde, à noite não faço dieta Esse amor me alimenta, minha fantasia É o meu sonho, minha festa, minha alegria A comida mais gostosa O perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer e se apaixona Por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida perdida Na justa medida